Prensa presente a essa Casa de Leis, público presente, eu venho a essa tribuna para falar justamente da CEDAI. E, ontem, para minha surpresa, numa televisão do nosso município, nosso prefeito eleito, a JVC, é isso? O professor Rocha Coaguai, bem prefeito do município, eleito, não tomou posse, não foi diplomado, mas parece que já é o dono da cocada preta. Eu tenho mandato até 31 de dezembro e ele tem que respeitar o meu mandato. Ele disse, nessa determinada televisão, que eu não honro as causas que visto. Eu honro as causas que visto. Sou bastante homem para assumir qualquer compromisso que eu assumir, eu vou até o final. E duvido, duvido, nesse município, alguém que tenha dito que eu sou traidor ou que eu deixei de cumprir o que falei. Eu duvido, não vai ser ele que vai falar isso de mim. Acordo de duas semanas, eu fui convidado para um café da manhã com o prefeito eleito do nosso município. O bônus, eu quero que você resista isso na íntegra. Na íntegra. Tá? E vai chegando. Conversamos. Primeira pergunta que eu fiz foi sobre a CEDAI. E a resposta dele foi esta. Não tenho acordo com ninguém. Não tem firma, não tem CEDAI, não tem nada. Falou para mim e para o vereador Caio e para o vereador Castor e para o vereador Júnior e se encontravam a presente. Saindo dali, eu li a mensagem que chegou a esta casa antes da eleição, antes da eleição, ver como essa casa é ética. Não botamos para votar antes da eleição, para não falar que era por causa eleitoreira. Chegamos aqui, vimos que o nosso município não é tão rico para perder 8 milhões de investimentos. 8 milhões de investimentos. Isso em 2009. E no decorrer de 2009, mais 120 a fundo perdido. Olha minha gente, eu que me reelegi com votos honestos, 1.372 votos, honestos, não foi contato. Vou lutar contra esse povo de Maricá, perdendo o investimento desse, em hipótese alguma. Só favorável a CEDAI, vou brigar pela CEDAI, até o último dia. Se eu indique que eu não bebo água do governo dele, eu vou beber água da CEDAI 4 horas. Não tem problema, porque o povo saberá valorizar isso. Já vim passar esse filme várias vezes. Então, tiramos da pauta o projeto, atendendo o pedido da vereadora, corretamente. Porque não tinha o parecer de uma comissão. E não queremos que a justiça derrubue o processo da CEDAI. Porque ele será aprovado nessa casa e irá pelo trânsito e legal para que eles não possam derrubar. E só notícia, vereadora, nós vamos trocar o nosso feriado, de terça-feira para segunda-feira, para que esse projeto volte à pauta. Na terça-feira, nós estaremos aqui votando o projeto da CEDAI. Porque nós, eu, que ganhei, e eles que perderam, são fiel ao povo que nos elegeu. Nós não compramos votos, nós tivemos votos honestos. Não compramos. E por isso, nós vamos defender o povo, os funcionários da cidade do nosso município. E por mais além, doutor Emiliano, nós temos nossa consciência tranquila. Porque fizemos a nossa campanha de pé e pé no chão. Não fizemos enxuvalhando ninguém. Não fizemos atrás, comprando votos como foi comprado em nosso município. Vergonhosamente! E nós não tínhamos a quem recorrer. Nós não tivemos a quem recorrer. Mas tudo vai. Quatro anos, passa rápido. E o povo, muito cedo, vai ter a resposta de tudo isso. Muito cedo! Eu tenho certeza, do jeito que está começando, eu tenho certeza disso. Não me importarei de ficar quatro anos sentado ali, sendo oposição. Porque eu tenho humildade. Eu sou homem que eu vou mostrar a ele que eu honro as causas que eu fiz. E vou ser quatro anos de oposição a ele. Não oposição ao município de Maricá. Porque o que for bom no município, eu darei churro. E o que for ruim, eu vou denunciar em todos os homens. Não de Maricá. Dia, Fluminense ou do Brasil. Aquele Maricá não é dinâmica, porque é tudo comprado. A maioria, a maioria, não pode determinar a aposição. Agora, vou, vou nos últimos caras. Porque sei, Roderick, ele me desculpa, mas a gente tem que falar no total e desculpando alguns. Porque são comprados mesmo. Valeu, valeu. São comprados mesmo. Então, eu vou dizer ao povo da cidade. Fique tranquilo. Que essa casa que está aqui, que eu preciso, vai votar o contrato da cidade para vocês com tranquilidade. Que eu sei os vereadores que têm. Obrigado. 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 Obrigado.